A CIDADE NO BRASIL Nossa, tem muita coisa aqui Dá pra gente parar e vir andar depois pra olhar, né? Tá gostoso de passear, a gente trouxe o carrinho É, ele quer virar a esquerda, mas não tá ótimo Será que aqui pode? Não? É Olha o track da queda, vocês querem ela Que isso Será que é de verdade? Será? Será não Comprou o carregador da bateria Mesmo que seja da China também Olha a t-shirt Olha a t-shirt